E uma agressão foi registrada no Jardim Pindorama nesse final de semana. O homem levou uma tremenda de uma surra, só que ele não falou para a polícia o motivo da agressão. Os autores desse crime não foram encontrados também. A vítima apresentava inúmeras lesões pelo corpo e precisou ser atendida pelo CIAT. Cristiano Roberto Loperto foi espancado quando passava pela Rua Santa Cecília, no Jardim Pindorama. Um local perigoso, segundo a polícia. Nosso pessoal chegou para o local somente para prestar apoio para o CIAT, sendo que esse homem se encontrava no local já bastante machucado, com vários traumas pelo corpo devido à proveniência de agressões. Infelizmente, ele não prestou esclarecimento de quem seriam os autores, somente que três homens vieram e o agrediram. A gente sabe que ali é uma área de intenso tráfico de drogas, muitos indigentes circulando por ali, muitas pessoas com mandatos de prisão em aberto. constantemente o nosso pessoal tem apreendido e prendido pessoas envolvidas com tráfico e também por força de mandato de prisão. E, portanto, ali é um local muito perigoso para que qualquer pessoa possa estar ali circulando à toa, passeando em locais e horários inadequados. Os autores da agressão não foram encontrados. O motivo do crime não foi repassado à polícia. Esse homem não prestou esclarecimento, mas é claro que assim que ele se recuperar e quiser uma iniciativa, quiser uma responsabilização desses autores, poderá procurar a delegacia mais próxima e registrar o seu boletim e identificar os seus agressores. E bateria muito nesse homem, né? E bateria bastante nele. E bateria bastante nele.